Fala galera, beleza? Paulo Marcondes falando aqui e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha primeira máquina laser, gravadora laser de diodo de 10 watts. Essa daqui é da marca Algo Laser, foi a mais barata que eu encontrei no AliExpress com estoque no Brasil, ela ainda tem estoque no Brasil aqui, se você for querer comprar uma máquina dessa, tá aí na média de R$ 1.300 a R$ 1.500, tá? Com essa promoção eu paguei R$ 1.100 nela, foi um preço muito legal, porque ela é de 10 watts, praticamente é o preço de 5 watts com 10 watts. Então valeu muito a pena, é uma máquina muito legal, ela é Wi-Fi e isso foi um ponto crucial que eu quis pegar essa máquina aqui, que eu não preciso ficar conectado no computador, pelo menos ao lado do computador via cabo não precisa, ela se comunica pelo Wi-Fi, tanto pelo celular e pelo computador, dá pra ativar ela e utilizar pelo Wi-Fi, tá? E isso facilita demais na utilização. E ainda mais que eu não tô acostumado com esse tipo de máquina aqui, então quanto mais facilidade, melhor, tá? Eu ainda tô aprendendo, tô batendo cabeça pra fazer essa máquina funcionar tranquilamente. A minha intenção é gravar copo com ela, eu fiz algumas gravações, ficou aquele jeito mais ou menos, mas dá pra ter uma ideia de como o resultado, né, que ela entrega, né? Ela entrega uma boa qualidade pelo que eu vi aqui, só que tá um defeitinho entre a cadeira e o computador, né? Famoso eu, tá? Então eu tenho que aprender mais um pouco pra utilizar essa máquina. Eu fiz apenas dois testes aqui, tá? De MDF, corte de 3mm e o dos copos, tá? Gravação de copos. E esse vídeo aqui é mais uma apresentação dessa máquina aqui de 10 watts da Algo Laser. Foi bem simples de montar e uma coisa que eu achei muito interessante dela é o manual, cara. Ó, eu que tô acostumado a montar impressora 3D, com aqueles manuals. Principalmente se você pegar as primeiras impressoras, que eram aqueles manuals tudo chatos. Então esse daqui, o manual é excelente, muito bem explicado. Qualquer pessoa consegue montar, tá? É bem simples também, tá? É só um quadro, só que você vai fazer ali com o alumínio e já vem tudo demarcado. E eu vou deixar aqui um time-lapse pra vocês terem uma noção de como é fácil montar essa máquina aqui. No time-lapse é bem rapidinho, tá? Eu acho que eu demorei em torno de uns 20 minutos pra montar essa máquina, porque eu fui prestando atenção, fui dando uma olhada no manual, porque, ó, eu nunca mexi nisso, então eu tenho que ser bem sincero com vocês. É uma tecnologia nova, eu não tô acostumado. Faz uma fumaça, tá? Se você tá querendo aí colocar no seu quarto, alguma coisa, lugar fechado, não coloque, porque faz uma fumaça, tá? Isso daqui eu tô dando uma opinião de uma pessoa totalmente leiga no laser, né? Porque eu não imaginava que saía tanta fumaça assim, principalmente se você for cortar MDF, tá? MDF faz uma fumaceira lascada que vocês não têm noção, tá? Então presta atenção nisso. E agora falando em copos, tá? Eu tô aqui, ó, tô batendo cabeça pra conseguir gravar ela legalzinho, mas eu tô usando aqui, ó, mais ou menos 55 de potência do laser e 5500 de velocidade, tá? Tá dando um resultado legalzinho, pode melhorar, tem muito da qualidade do copo também, então a gente vai batendo cabeça até aprender. Mas se você tá querendo uma máquina barata pra começar a cortar MDF, gravar MDF, fazer essas gravações em copo Stanley aí, né, que tá super em alta agora, essa máquina aqui é uma boa máquina, tá? Eu também comprei o rolo dela, vou mostrar no próximo vídeo também um rolo aqui, não é da marca dela, da Algo Laser, eu comprei da Colground, eu acredito que seja isso, é uma marca da Solvol, né, quem é da impressão 3D e sabe que a Solvol e a Colground é a mesma empresa, então é uma qualidade muito boa. Eu tive que fazer umas adaptações ali, mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E essa máquina aqui eu também fiz algumas adaptações, eu aumentei ela, fiz um pezinho no 3D, coloquei uma grade aqui, ó, pra facilitar aqui no corte, né, talvez eu nem o utilize muito, porque eu não quero fazer muitos cortes, mas eu deixei ela aqui num jeito que se eu precisar, tá aqui, entendeu? Dá pra eu gravar o copo em cima, tranquilo, mas se eu precisar cortar um MDF ou gravar alguma coisa, ela tá aqui e ela funciona tranquilamente. Então, pessoal, essa máquina Laser aqui, ela tem uma estrutura, né, toda em alumínio 20x20, tá? É o mais que suficiente pra essa máquina, tem umas que tem um de 40x20 aqui, fica mais forte, mas essa daqui não perde nada em qualidade de estrutura, tá? E é o seguinte, ela tem aqui, ó, dessa ponta até aqui 55cm e daqui até lá 60cm na parte externa da máquina, mas a área de trabalho dela é 40cm por 40cm, tá? Então ela faz um quadrado aqui, ó, 40x40 na área de gravação e corte, tá? Então essa vai ser a área útil de trabalho dela. E como eu falei, esse laser que acompanha essa versão que eu comprei é de 10 watts, tá certo? Deixa eu achar ele aqui, ó, 10 watts, tá? Tem a versão de 5, que ela é mais barata, mas esse daqui, vamos falar assim, é o mais aconselhável você comprar, né? Ela é um intermediário, na verdade o 10 watts ele é um intermediário, né? Porque tem o de 5, o de 10 e o de 20 watts, né? Os mais acessíveis aí. Tem a entradinha aqui também, ó, pra você ligar um compressor, tá? Pra ele ir tirando a fumaça aqui que vai gerando no corte, na gravação, né? Isso melhora a sua qualidade da gravação e do corte. Os pezinhos aqui, como eu falei, eu mudei, tá? Eu fiz um impresso aqui. Tem esse pezinho pra vender, tá? É um pouco mais caro, mas tem esse daqui pra vender. Eu fiz, como eu tenho algumas máquinas 3D aqui, então eu fiz ele, tá? Então esse daqui ficou bem legal, usei até a borrachinha original aqui. Ficou um projetinho bem bacana. Algumas máquinas laser vem com dois motores no Y, tá? Essa daqui só veio com um, mas ela é interligada por essa barra aqui, ó. E faz a movimentação tranquilamente. Ó, fica bem suave mesmo a movimentação. E esses pezinhos aqui, ó, mesmo feito na impressão 3D, ficou muito estável a máquina, não fica balançando. Essa daqui é a parte da placa dela, tá? Vem com todos os acessórios de segurança aí, que algumas não vêm, tá? Ela tem até uma chave aqui, ó, que é bem interessante. Se você não quiser que ninguém mexa, você deixa ela travada no off aqui e ninguém mexe. Pode até ativar esse botão aqui que o pessoal fica puxando, não consegue entender muito bem esse botão. Mas é só fazer assim, ó, que ele volta na posição. É bem explicativo, né? Mas tem gente que não entende esse botão. E o botão de power, né? Aqui do lado tem, ó, entrada de... Essa entrada aqui não é entrada de internet, tá? É uma entrada pra você ligar algum display. Aqui o cabo USB já é tipo C, isso é bem legal. Entrada da fonte que é de 24 volts, tá? E essa entrada aqui é pra você ligar algum compressor. Por falar em fonte, a fonte dela é de 24 volts, de 5 amperes, tá? E o interessante é que veio no conector errado, o plugue de tomada aqui. Veio esse plugue aqui, que geralmente vem nessas máquinas. E eu aconselho a vocês não colocarem adaptador, tá? Adaptador é a pior coisa que você pode colocar em qualquer equipamento eletrônico. Então, ó, corta aqui. Compra um plugue de tomada aí, padrão brasileiro. Pode ser de 10 amperes mesmo, porque ela não consome muita energia esse daqui. Ó, com um aterramento que vai ser bem melhor do que você colocar um adaptador, tá? Isso daqui fica bem mais seguro na instalação da sua máquina. Isso daqui é interessante também que acompanha ela. É esse óculos de proteção que é essencial você usar. Por mais que ela tenha essa proteçãozinha aqui, mas o laser, né, ele vaza por algum lugar aqui, ó. Principalmente nesses cantinhos. Então, ó, é sempre bom você ter esse óculos de proteção. Ele já acompanha na máquina. Então, sempre utilize isso daqui pra você não ficar cego aí. Porque vai sair bem mais caro você ficar cego do que usar isso daqui. A anteninha Wi-Fi fica nessa parte aqui. Não atrapalha em nada no uso da máquina. E facilita demais. Você não precisa estar conectado com o computador aqui. Você já pode mandar direto do seu celular ou pelo próprio computador. Utilizando o Lightburner ou o Laser GRBL, tá? Esse programinha é o mais simples, é o gratuito. Mas o Lightburner tem várias opções aí pra você utilizar também. E qualquer dúvida sobre essa máquina, montagem, utilização, tem tudo no canal da Algo Laser. Aqui no YouTube é bem simples de você encontrar aí. E é muito bem explicado, tá? Então, dá pra você entender tudo. E se você se interessar por essa máquina, na descrição do vídeo aqui, tá o link da onde eu comprei ela. Com estoque no Brasil, você não vai ser taxado. Isso é muito bom. E dependendo do dia aí, você consegue comprar até sem juros essa máquina aqui. E dá sempre uma olhadinha, porque sempre tem cupom de desconto. Então, se você quiser, tá aqui na descrição e eu vou deixar no primeiro comentário também pra facilitar pra vocês. E aproveitando, já te peço, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram também. Eu posto praticamente o dia todo lá no Instagram, né? É mais rápido assim a nossa conversa lá. Então, me segue lá também que é bem interessante o conteúdo que eu coloco, tanto de impressão 3D e agora o laser também. Então, pessoal, no próximo vídeo eu prometo estudar um pouco mais sobre esse laser aqui. Eu vou batalhar mesmo pra aprender certinho, pra mostrar pra vocês aqui o funcionamento dessa máquina por completo, tá certo? Esse vídeo aqui foi só uma apresentação dessa máquina aqui, que é a Algo Laser 10W. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo. Valeu!